Minha gente, eu pedi de ajuda agora, Genivaldo Leopoldo, do Sacramento, está desaparecido, é morador da Ilha do Ambar, litoral de Ingrapiúna, baixo sul da Bahia. A última vez que ele foi visto foi aqui em Salvador, perto do Hospital Santa Isabel, no bairro Nazaré. Qualquer informação, por favor, entre em contato aí, os telefones, tá? Código 61992539865, código 61992396260, pode ligar também aqui pra gente da TV Aratu, tá certo? Por favor, a família está realmente desesperada, como não estaria, né? A gente quer o quê? Encontrar quem está desaparecido, a gente está aqui pra ajudar também.